É, cheguei aqui já cansado E tão pouco vivi Só sei que eu nasci e senti o desejo de só ser feliz Como se bastasse só o amor pra tudo ficar bem Mas por que não? Ele vai e vem com tudo que convém Então, tão forte fui Temendo a selva de tantos caminhos E bichos que se alimentam não só de carne Mas do ego que lhe come por dentro Sendo robôs de pilhas fracas Sem ideia, sentidos, muito menos emoções Pois percebo que eu sou livre Mas a natureza insiste em repetir os fatos Percebo que eu sou livre Mas a natureza insiste em repetir Percebo que eu sou livre Mas a natureza insiste em repetir os fatos Percebo que eu sou livre Mas a natureza insiste em repetir Então, tão forte fui Temendo a selva de tantos caminhos Temendo a selva de tantos caminhos E bichos que se alimentam Não só de carne Mas do ego que lhe come por dentro Sendo robôs de pilhas fracas Sem ideia, sentidos, muito menos emoções Percebo que eu sou livre Temendo a selva de tantos caminhos E bichos que se alimentam 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 Mas a natureza insiste em repetir